Separa minhas coisas que hoje eu vou embora Me dá o carro e fica no apartamento A bomba explodiu fora de hora É muita briga e pouco entendimento É, a gente pesa na balança e não encontra um jeito É, aqui ninguém é mais criança pra ficar sem se falar direito E se você me telefonar Eu deixo, eu deixo, eu deixo tocar Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Fica combinado não se maltratar Não pode rolar em sentimentos Eu tentei, eu tentei, eu tentei Separa minhas coisas que hoje eu vou embora Me dá o carro e fica no apartamento A bomba explodiu fora de hora É muita briga e pouco entendimento É, é assim A gente pesa na balança e não encontra um jeito Aqui ninguém é mais mulher pra ficar sem se falar direito E se você me telefonar Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo tocar Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Fica combinado não se maltratar Fica combinado não se maltratar Não pode rolar em sentimentos Eu tentei, eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei Grupo zoeira, salva metrô Alviu? Mais uma faixa, nossa! Isso! Inexplicável 2010 Eu larguei tudo Perdi o medo De me apaixonar de novo Encontrei, enfim, meu mundo Senti teu cheiro Querer teu beijo E ouvir suave a tua voz Adomecer com teu calor Quis preservar teus sentimentos Eu vivo no lugar Não quero mais fazer ninguém sofrer Já errei demais Agora, amor, é pra valer Inexplicável Inesquecível Só o teu sorriso me traz paz Eu te quero a cada dia mais São os teus braços Só teus carinhos Que me fazem esquecer a dor Que me fazem entender o amor O amor O amor Grupo zoeira, gente Isso que acontece quando tu quer mudar uma coisa Que tu tá toda hora ensaiada E tu muda na hora É assim, papai Aí o GG joga